Oi gente, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Oi gente. Só falar oi rapidinho. Essa aqui é a minha sobrinha que adora ela. Ela é linda. Agora sai daqui, legal. Ai que gentileza, né? Ela é uma pessoa super gentil. Você viu que eu tô com o meu cabelo meio verde. Eu também, enfim. Você tá legal? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Você também quer? Quero, gente. E aí? Recentemente eu recebi mais um e-mail de uma pessoa super gracinha, super linda. Me pedindo pra tá maquiando uma guru de maquiagem. Se ferrou, minha filha. Mas, gente, eu não sou guru. É sim. Enfim, fica quieta. Eu sou uma aprendiz, gente. Fica quieta, ela não é nada não. Olha como essa mulher é linda, como é que ela é. Enfim, você se ferrou, sabe por quê? Porque eu conheço, aqui ó, e é minha amiga. Vim aqui pra São Paulo, saí lá da Austrália, despenquei aqui em São Paulo. Só pra tá maquiando. Nossa, essa diva aqui. Essa diva. Enfim. Mas você já se maquiou assim, né? Você já fez uma coisa bem pálida. Enfim. E por que você tá falando tanto da palidez? É, porque assim, porque eu vou colocar uma cor aí. Ah, tá. Então assim, vou fazer um vídeo. Vamos pôr uma cor nela, você pedir pra mostrar os meus dores de maquiagem. Então eu vou começar, tá bom? Posso começar? Pode. E você não fala o nome da menina? Não, não interessa, não interessa, ela não é famosa. Quebrei, acabei de quebrar, mas desculpa, eu mando outro. Ó, isso aqui é uma coisa que você passa no olho. Lá tem bastante maquiagem? Eu não sei. Você nunca foi lá nas lojinhas? É com isso aqui que passa? Nunca fui, não tenho paciência pra isso. É com isso? É com isso. Nossa, verde. É verde? É pra combinar com o meu cabelo. E aí eu fico quieta aqui? É, fecho o olho. Levanta a cabeça assim. Dá pra ver? Então tá. Ai, Deus, você não tá de perto. E aí como é que eu tiro esse negócio que saiu de uma... A minha sobrinha tá me ajudando? Não reclama. Boa sorte, Marca. Nossa, eu já vou ficar. Pera aí. Não, deixa eu ficar aqui. É, não. Não o quê? Ah, não, não vou pedir, né? Ajuda. Não, por quê? Fica feio? Tá feio? Não, não, tá ótimo. É que eu tô começando só. Nossa, eu achei... O seu demaquilante tá aqui dentro? Não, tá lá na bolsa mesmo. Aí depois eu pego. Olha, tá muito lindo. Tá muito lindo. Aí faz esse côncavo aqui. O côncavo, ó lá, você já sabe. Eu fico assistindo seus vídeos. E a Fê tá me ajudando a não ficar... Aí no outro lado tem que ser a mesma cor, né? Eu gostaria de fazer duas cores diferentes. Mas enfim... Tu faça! É? É. Pode? Limpa aqui. Deixa eu só pôr... Limpa aqui? Eu acho que o importante de uma maquiagem é mostrar, assim, a variedade. Porque a gente tem toda essa riqueza de cores. Nossa, a gente fica tão legal aí, né? Não é? A gente tem essa riqueza de cores. Então por que não mostrar? Agora o outro lado. Por que não mostrar isso? Veste o olho. Essa cor aqui não funciona. Eu quero uma cor mais... Ok. Tá lindo. Tô tentando limpar o que ele fez. Nossa. É que não aparece, né? Na parte de cima eu posso colocar também, Fernanda? Ó. Na parte de cima da onde? Do olho. O que é isso aqui? Aqui. É. Tudo bem, passa... É normal a gente passar branco, mas não... Não gosto. Meu Deus do céu. É você que foi falando que eu sou metido? Que eu não entendo nada? Você vai ver agora, ô fulana metida. Nossa, tô super colorida. Já pensou se sai eu e você aí na rua? Assim? Com o cabelo e... Nossa, fica lindo. Lindo. Gostei. Aqui a cor ficou bem... Diferente. É. É. Esse aqui quase não dá pra ver. É. Não, né? Preciso colocar mais... Que cor que funciona? Então, eu acho que é esse aqui. Então vamos tacar. Essa cor verde. Ah, não. Verde já tá. Nossa, parece que eu levei um murro na cara. Tá colorido. Do jeito que tem que ser. O Brasil é um país colorido. As pessoas tem que ficar mais bonitas. Gente, sabe o que é o pior? Ela dá dicas de maquiagem pra todo mundo. Ela dá dicas de como ficar bonita. E eu vou mostrar aqui. Eu sei como deixar uma mulher bonita. Vamos lá? Boa sorte, Márcia. Ainda bem que você trouxe o demaquilante aqui, senão... E aí, o negócio pra passar na bochecha é isso aqui, não é? É. Não! O que é isso? Não é isso? Não? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso é blush. Isso aqui. Tá. É na maçã, não é? É. Daqui, deixa eu mostrar. Mostra pra mim, por favor. Ó. Eu tô usando essa cor aqui. Mas eu sei que ela adora a cor pêssego. Ela sempre fala de pêssego, que é uma beleza, que é lindo. É lindo, né? Tem que fazer esfumaçado assim. Eu percebi, eu percebi que quando ela ensina a fazer a maquiagem... Que absurdo. Não, que absurdo nada. Tá bonito pra caramba. Para. Gente, olha isso. Eu percebi que ela... Nunca faço isso na maquiagem. Como assim? Nunca faço isso? Como é que ela... Ela vem no meu canal e fala que eu tô fazendo errado. É, eu nem sonhei. Corta, corta. Tira o áudio dela. Ai, não posso falar. Tira o áudio dela. Muito fácil. Aí, assim, ó. Gente, ela tem bastante... Ela tem bastante essa maçã. Você tem até uma leveza, viu? Tá vendo? Eu sou bom. Ela tem essa maçã aqui... Bem acentuada. Bem acentuada. Então, não precisa passar muito. Tem que ser discreto como eu tô fazendo. Se ela tivesse... Se ela tivesse essa parte aqui mais... Gente, que eu posso... Sem nada. Aí, você passa bastante. No meu caso, é só pra dar uma corzinha. Só, gente. E outra coisa que eu aprendi. Eu aprendi mais uma coisa nos seus vídeos. Sempre dá uma afinada, assim. Aqui. Ela sempre faz isso aqui. E aqui, ó. E aqui. Aqui, e eu aprendi a passar aqui. E aqui, tá vendo? Então, assim... Vai ficando mais bonito. Meio... Agora... Peraí, não acabou, não. Não acabou. O que é isso aqui? É tudo blush. Esse aqui também é pêssego. Mas esse é discreto, né? Olha a cor que ela gosta. Não sei se é muito, não. E esse aqui, você jogou essa cor aqui? Tem esses dois tipos? É, eu usei essa cor. Ah, você... É a mais bonita. Aqui, ó. Tem esses dois tipos. Passar... Os dois são da MAC. Os dois são da MAC. Ela fez... É MAC? É MAC Dono. Ai, quero ir no MAC. Vamos no MAC? Nossa, não. Tem o MAC ali em cima, não tem? Tem, muito bom. A gente vai, né, Fê? Nossa, o nariz tá vermelho. Peraí. Nossa, o nariz tá vermelho, né, tio? O que que eu tô parecendo? Peraí. Aqui é reboso. Para, para. Vocês estão me detonando. Acho que aqui falta alguma coisa aqui, né? Aonde? Aqui nesse óleo. Você não tem vapor. Põe uma base mais preta aqui na parte de cima. O que 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 eu... Aqui, ó. Aqui, você faz um esfumaçado assim, ó. Fumaçado aqui, assim. Essa menina vai acabar comigo. Ó, eu vou pôr do outro lado também. Ela não tem nome? Tem. A nome dela é Sofia. Ah, chama Sofia? Sofia. Aqui. Sofia, você tá gostando? É bem estranho. Nossa, Hammer, tá ficando quase um... Eu assisto seus vídeos. Não tá legal? Não tá legal? Tá lindo. Não, bola um... Não, de verdade, de verdade, eu acho que não tenho muito talento, não. Mas... Não, bola um... Nossa, gente, eu tô uma monstra. Não, você tem que olhar aqui, né? Não é que eu tô... É, tô vendo o espelho. Você acha que tá feio? Não. Não, tá ok. Não tá lindo que nem as maquiagens que você faz. Mas assim, eu não tenho o mesmo talento. Eu tô aprendendo, né? O que que é isso aqui, Fê? É pó. Pó. Não é com esse pincel. Não? Ai, meu Deus do céu. Pera aí, ó. Tudo bem. Pó se passa com esse pincel. Você faz assim. Você vai pro pó, né? Aí faz uma coisa assim, né? Não? Não? Pra tirar o, né? Só dá uma socadinha. Dá uma socadinha. Dá uma socadinha. E depois você vai passar onde? Ó, você passa assim no rosto inteiro. Vem, coitada de mim, meu Deus. Ou eu passo pra tirar esse acesso aqui. Ah, é aqui? Ah, Fê já sabe. Gente, ela usa tudo do McDonald's. Não é. Não é? Do McDonald's. Do Mac. Eu quero ir no Mac. Ai, agora eu fico em contato. Mas você não falou que era McDonald's? É Mac. É, Mac. É de Mac. Não, não é McDonald's. É da Mac. Olha, ela não tá deixando eu passar. Estúdio Mac. Estúdio Mac. Passa aqui pra ficar bem bonita. Aqui. Bem linda. Você quer usar... Deixa eu ver. Gostou? Gostou? Vamos dar um close. Nem mostra isso pra ele. Batom. É isso aí. Vamos passar um batomzinho aí? Ó, olha que lindo. Adoro. Adoro. Mulher de batom de boca colorida. Vamos fechar a boca. Vamos ver. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver. Não, ela não deixa passar. Ela não deixa. Essa aqui é assim. Ó, fica quieta. Vamos lá, fica quieta. Olha, tá linda. Deixa eu ver em cima agora. Tá bom esse batom. Tem esse. Que nem o meu. Não. Ah, eu gosto mais. Laranja em cima. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá, Fernanda. Dá, Fernanda. Vamos ver. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Olha que lindo. Pode ir. Eu tô com medo. Mas você já passou aqui em cima. É, mas em cima faz uma cor mais diferente aqui, assim. Nossa, esse batom é lindo. Eu tenho um... É lindo, né? Olha, olha. Que lindo. Eu acho que é legal também dar uma aumentada na boca. Ela não deixa eu fazer. Isso. Ó, que linda. Gente. Meu Deus. Oi, meninas. Tudo bem? Vamos ver. Vamos lá. Aqui, dá uma aumentadinha, assim, de leve. E o gosto dele é bom. É, né? Uhum. O cheiro é bom também. Dá uma aumentadinha. Pera aí. Não, você tá rindo. Tá ficando torto. Ó, é com o pé dela. É com o pé dela. Pera aí. Fernanda, olha também a minha boca. Pera. Vamos ver. Tá lindo. Dá bem que eu já vim maquiada. A parte de baixo agora. Meu Deus, que monstro. A parte de baixo. Só afinalizar. A parte de baixo. Ah, tá. Aqui, porque tá muito pequena a sua boca. Pera aí. Aqui, assim. Tá lindo. Pera aí. Pera aí. Então, vamos ver. O que que é isso? Pera aí. Ó, que linda. Eu tô parecendo uma louca. Voila! Nossa, meu Deus. Gostou? Gostou, meninas? Nossa, tá linda. Fala. Tá? Não, de verdade. Vai, dá uma nota. Olha. Nota... Dez. Dez, cara. Dez mesmo? Dez. Mas eu acho até que você devia sair assim lá fora. Não. Ó, pera aí. Deixa eu explicar uma coisa. Abaixa aqui. O que acontece é o seguinte. Eu sei que eu não sou uma pessoa que entenda muito de maquiagem. É, gente. Não vai acabar com ele, né? Mas, assim, eu queria mostrar que dá pra brincar um pouco mais com as cores. É verdade. Olha a seriedade dele falando. Mas é verdade. Dá pra brincar um pouco mais com as cores. Parece que alguém vai sair assim. Ó, a gente aumentou um pouco a volante. Não saiam assim na rua, viu? Vocês vão ficar assim. Não, mas fala você como uma pessoa que dá dicas de maquiagem. O que que tá errado? Tudo. Gente, tudo. Ó, nunca saiam com esse blush assim marcado. Não é legal. Por que não é legal? Não pode. Tem que ser uma coisa bem assim, sabe? Bem natural. É, natural. A filha conhece. Eu gosto. As pessoas não usam muito uma cor ou outra. Mas por que? Mas é que tá. A gente podia criar tendência. Essa é uma ideia. Podia. Então, acho que a gente tá criando agora, né? O que que você acha que as pessoas que adoram você, que te seguem, vão falar disso? Vão dar muitas. Nossa, eu tô gaguejando. Tá linda. Eu não gaguejo, não. Gostou? Tá linda, né? E tá combinando com o cabelo do meu tio. É, exatamente. Essa é a ideia. Bem mais pra cá, é. Gente, obrigado de verdade. Mas, assim, obrigado. Obrigado de verdade. Não, se mostra. Assim, eu queria realmente agradecer porque você foi uma fofa de deixar. Eu te maquiar. Eu tô ótima. Quero sair assim na Paulista, gente. Tá combinado. Tá combinado. Assim, de verdade, ela sempre dá essas dicas. Sempre tá falando como se maquiar, como ficar mais bonita. Eu achei que eu podia dar uma forcinha. Que eu podia ensinar alguma coisa nova. Porque a gente sempre aprende, né? Oh, com certeza. E assim, e você, Sofia, que fica me mandando toda hora pra fazer alguma coisa? Viu? Ele sabe fazer. Olha que lindeza que ele fez, gente. Eu fiz e desafio cumprido. É, isso aí. Chega desafio. Chega. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. 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 Abertura